Ae, vai para a espalda aí, Ibra! Vai, Cia! Cia, levanta a cabeça! Passa, passa! Passa, Cia! Passa, passa! Não, levanta, levanta! Cuidado com as pernas, cuidado com as pernas! Isso, isso! Vamos passar! Agora a cabeça! Vamos, 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 Cia! Vamos, Cia, vamos passar! Vamos passar, Cia! Passa! Não, 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 não! Levanta! Ae, ae! Empurra! 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 Cia, recupera! Recupera agora, Cia! Ae, ae, ae! Ae, ae! Entrandamos com a cabeça! Vamos, Cia! Vamos, Cia! Cia, dá o braço, empurra, Cia! Empurra! Empurra na cadeira! Cia, levanta! Mata a cadeira, Cia! Mata a cadeira! Não, não! Levanta! Levanta, Cia! Defende o braço! Defende o braço! Defende o braço em cima!